Salve rapaziada, beleza? Estamos aqui no GTA V Na famosa história de ouro Que eu tô aqui jogando o modo história, né cara? Pra gente tá relembrando um pouco como que é essa linda história do GTA V aqui Esse daqui é o segundo episódio, provavelmente Deixa eu pegar o carrinho aqui e vamos ali naquele S, mano Vamos lá naquele S ali, que é uma missãozinha, né? Eu não lembro muito como que é as histórias, pessoal Porque eu só jogava no console O computador é a primeira vez Até a sensibilidade do carro, tudo é diferente, mano Do que no GTA V e no console também Até acostumar com os NPCs maluco Chegando aqui na loja de carro aqui Vamos ver o que tem pra nós aqui Estamos chegando, rapá Funcionário do mês Feliz Não foi fácil escolher um vencedor Nunca tive um filho negro Que merda que esses caras falam, mano Nogos, niggas Haha Ah Hello, Lamar What's up, honey? What's up, Nino? What's up, dawg? Franklin here has been awarded Employee of the Month You fucking with me, right? Man, we both being fuck with, dawg Man, knock it off, man For real After all the motherfucking work I put in, man Man, fuck this employee of the month, shit, homie I'm sitting up here trying to- What do you mean, fuck this employee of the month, shit, man? Quando há alguma coisa para ser ganhada, eu quero, e eu não me engano o que é. Sabe o que eu estou falando? Eu não pego prisioneiros, eu fico duro fazendo essa coisa. Big dog, big nuts. Quando os nomes estão na fita, eu quero ver o meu nome no topo da fita, e próximo a ele precisa dizer, Winner. Talvez no próximo mês, hein? Mano, fita no próximo mês, Simeon. O que é hoje? Eu pedi uma retribuição. Hoje ele não está, mas ele não fez o documento. Algum garoto no Vespucci Beach. Seu nome é Estevan Jimenez. Ele está em uma gangue? Enquanto curioso, eu não me enquadrei quando ele comprou a bicicleta. Nós temos trabalho para fazer, uh, o empreendedor do mês. Mano, fita. Você é quase um Yes Master ass, nigga. O que estamos esperando? Magella Lab, nigga. Vespucci Beach. E você ainda está trabalhando com aquele velho raggedy ass aqui? Aquele country bumpkin s*** é um macho. Eu nunca pedi para você ser um tipo de cabelo de cabelo de cabelo, mas agora tudo está começando a fazer sentido. Vambora. O KMzinho. Eu não quero nem saber se eu estou fazendo o que está indo, mano. Eu sei que estamos indo. No teu caso, eu não estou tão seguro de isso. Mano, vambora. 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 Mas, perfeito. Ele está perto, oh. Estou chegando já, acho que vamos na praia ali. Hum, vamos lá praia. Mano, esse m**** fica tentando afastar, cara. Mano, o todo set up, isso não coloca o dinheiro do que para tomar drogas. Ok, cara, olha... nós vamos em tranquilo, em e fora, sem trama. Eu vou tentar, cara, mas eu sou um grande dramático, estudo, louco, louco, tipo de atleta na frente, e você me amou por isso, cara. A bicicleta deve estar em uma das casas aqui. Deve ser a história da sua vida, cara. Ah, nesta garagem, acho que a gente vai estar de uma moto. Siga lá, maior. Vamos lá, meu parceiro. Ele vai meter logo é um morrão na cara do cara. O cara quer ver? Uuuuh. É, você pensava que ia fazer o teu assalto, hein? Descara que perigoso. Ficou legal, assalto. Sim, eu sou o cara. Sim. Mano, eu não gosto dessa garota, uma garota. Ei, cara, a gente se desmonde, homem. Mano, sua p*** é a única coisa que se desmonde nessa garota. Mano, o que exatamente eu fiz na vida passada, Eu não gostaria de merecer o seu estúpido. Essa é uma liga rotina, garoto. Faça esses vagos que parecem rotina? Essa é uma amigua de amigas. Nossa, nós investimos em dinheiro. Você tem que ir ao lado daquela garota. Você deveria saber que um bloco faz uma diferença. Ei, 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 espere. Tem que ser em uma dessas garagens. Mano, não é essa garota, garota. Não tem outra garota aqui, cara. Não tem nada, garota. Olá, amigos. Olá, S.A. Sim, você viu essa garota? Ah, garota. Ah, garota. Ah, garota, garota. Ei, garota, garota. Caraca, o cara trouxe uma... Ixi. Tem uma arma. A sensibilidade está foda aqui, mano. A sensibilidade está foda aqui, mano. A sensibilidade está foda. Não tem que ir aqui. É uma arma. A sensibilidade está foda. Tendo a voce. Atenção! A gente tem que pegar lá, mano. Para lá, kmn. Não, não, não. Como qualquer outro marco! Segue-me, é isso que é possível! Alguém diga-me que isso é ilícita! Você tem que ser o direito de pessoas que escolherem uma luta com, cara! Sai! Há comida no bairro! Pegue-se lá e pegue-se! Pegue-se aquele carro que ele está tentando sair daqui! Mano, pegue-se! Caramba! Pegue-se os caras! Pegue-se! Tem gente aqui em cima! Tem gente aqui em cima! Vambora! 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 Peguei bala do chão! Olha lá a moto! Vambora! Pegue a moto! Pegue a moto, rapá! Vambora, fião! Não! Oh, lerdo! Putz! Cara é lerdo, hein! Por que temos que pôr todos os pés? Você também estava lá? Correta-me se eu estou errado! Mas você pegou mais do que eu fiz! Sim, mas você começou essa coisa, estúpido! Vambora! Vambora! Você já perdeu ele! É um monstro de moto que está rodando, estúpido! O que você está me fazendo? É porque ele está sentindo na frente! Está na frente! Está na frente! Está na frente! Ixi! Bati! Nossa senhora! Tudo bem, vamos lá! Tem que atropelar ele! Será que tem que fazer? Já passei em cima de um ali! Cara, vou passar o carro em cima dele! É o carro que estamos fazendo, galera! Carro! Estamos conseguindo! Take a moto e encontre-me no car wash em cima de uma vez! Vou pegar a moto! Já era! Acelerei! Leve meu carro embora, hein! Meu parceiro! Leve meu carro embora! Falou, cuzão! Cara, o que isso são? O que? Doitão maluco? Vamos embora! Mete marcha! Fala, fala! Fala, fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Saudade de jogar, mano. Já tem a Azim, a moto estoura. Isso aqui é maravilhoso, dude. Vambora. Essa motinha tá meio devagar, hein? Poderia ser mais rápida. Poderia ser uma motinha mais rápida. Mas vamos lá. Acelerando, ó. Metendo marcha. Virando direita. Ixi, quase bati. Mas não bati, não. Tudo sob controle. Ixi, o cara já tá aqui. Isso é ninja, hein? E aí, mano. Você é um psicopata. Você finalmente perdeu ele. Nigga, isso é o sangue de apache em mim, homie. Você não tem sorte de eu não fazer um tomahawk voo. E se calpar eles, maldito. Nós não podemos repartir o asses de um homem morto, cara. O cara está bolado, está bolado, está bolado. Eu vou fazer esse maldito por mim. Diga o Simeon que nós não conseguimos recuperar. Vazou, né? Você não pode dizer ele, você maldito, mora. Ficou puto. Ficou puto. Missãozinha completada? Ah, missão concluída, meu parceiro. Vambora. Você é louco. Bora aqui no S já, rapaziada? Bora aproveitar aí nesse S, que é a missão. Vamos fazer mais uma. Prêmio Deluxe Motorsport. Hum, cheguei no outro dia. Eu acho que é agora que a gente vai na casa do Michael, né? Acho que é agora. Olha ele com os furos de bala no peito lá. Hum, tem que cobrar o filho do Michael agora. Trazer o carro de volta. Pra gente pegar o carro do amarelinho lá. Então vamos lá, né? Vamos lá. Fecha a porta, louco. Olha, essa música aqui tá legal. Vamos lá. Caraca, esse carro aqui poderia ser um pouquinho mais rápido, né? Mas estamos no começo do modo história, né? Então tá assusta. Vambora, doideira, cachoeira. Deixar sem música mesmo, né? Ainda bem que é pertinho a casa do Michael. Ó, tá ligando já. Hum, tem que pegar uma moto pra gente. Hum, tem que pegar uma moto pra gente. Pelo que eu entendi aqui. Sai da frente, meu parceiro. Vai ficar aí, moscando. Estamos chegando na parte da casa do cara aqui, ó. O que que é a casa do cidadão? Aqui não entra. O portão tá fechado. Ué, eu entro por onde então? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Tem que ir devagarinho. Nocautei o jardineiro. Vai tomar só uma, fião. Tchau, obrigado. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ir na garagem aqui, né? Trancada. Tem que rodear, né? Tá. É só porque você tem um gigante. É só porque você tem um gigante, filha, filha. Sim, homo, você está morto. Morto! Ele disse que eu tinha um gigante. Jimmy me chamou uma filha. Gente, foi nada, mas tudo bem. O cidadão tá jogando aqui, ó. A outra tá no quarto. Os dois estão no quarto. Deixa eu ir pra garagem logo. Meu Deus. Obrigado, coach. Você é um verdadeiro profissional, senhora DeSanta. Um verdadeiro profissional. Você é um ótimo estudante. O cara, velho. Deixa eu passar, deixa eu passar. Passei, passei, passei. Sussa. O carro tá aqui. Vambora. Mas aí, como a gente já sabe da história, o Michael vai tá na parte de trás, né? Do porta-mala aí. Ixi, bati. Quase bati. Ei, Simeon, eu tenho o carro, cara. Eu tô indo. É, se você, na verdade, trazer a repossessão pra mim, esta vez, eu posso ter o carro de novo. Michael vai aparecer aí, ele, ó. No porta-mala, do carro, no banco de trás. Olha lá. Não tô entendendo nada que esses caras tá falando, mas com conversão, né, a respeito da parcela dos carros que atrasou. Não vou explicar se o mundo realmente funciona. Quem te dá a descer? Um carro, filho, com o nome de Simeon Yatarian. Então, esse businessman, ele parece legítimo para você? Olha, cara, isso é apenas entre ele e seu filho. Não se preocupe. Estamos chegando. Mr. Yatarian. Vamos trabalhar isso. Chegamos. E pediu pra ele entrar com o carro acelerando pela porta de vidro. Rám-não já. Damn! Franklin! O que você está fazendo? Mr. Simeon, isso não é exatamente como é. Eu sempre pude para que a trabalho já se feia. Deixe lá, filho. Você bachaca. O que você vai depender assim? Você acha que eu poderia me levar para uma corrida? Você acha que eu poderia levar meu... Ué? Ah, aqui dá chute, tudo bem. Tchau, obrigado, paizão. Tomou, tomou. Tomou. Chute. Toma, toma. Tô aqui e vejo até a RP, pai. Aqui vem o Paulinho louco brigando, aqui sabe como trocar soco no jogo, maluco. Ah, parece que é custo 5 grand por mês para você? Você puta racista. Eu vou te dizer algo. Essa coisa vai precisar de trabalho sério para que custo 5 grand por mês. Ah, ele concordou com o financiamento que eu tenho com sua signature. Sim, ele concordou com que algum punk brilhe em minha casa? Eu, eu, eu não sei. Esse cara pode ser um idiota, mas você é um pedaço de droga de foda. Não me faça ter que voltar aqui. Tchau, obrigado. Pronto, agora vamos poder jogar com o Michael. Agravantes. Agora eu posso alternar entre o Michael e o Frank, né? Deixa eu ver no mapa aqui onde que tá meu automóvel. Tá lá em longe. É isso, rapaziada. Vamos salvar o progresso. Tem que pegar aqui um automóvel para a gente salvar o progresso. Tem que pegar aqui um automóvel para a gente salvar o progresso. Ei, eu desejo que você pudesse entrar em uma roda de foda. Eu realmente gosto do seu carro, você sabe? Eu tenho uma call, meu irmão. Vamos lá para a casa dele. Vamos lá para a casa dele. Vai, meu, tô querendo. Eu tô na minha frente para tu ver. Vai, meu, tô querendo. Eu tô na minha frente para tu ver. Contra a mão mesmo, danada. Eita! Bate sem querer querendo, hein? Cadê? Deixa eu tirar esse som aqui. Aqui é a casa dele. Putz, uma bela de uma casa, hein? Olha, o carro do Michael tá aí ainda, ó. Olha o seguinte, rapaziada. Estamos aqui, né? Com a série de ouro aqui, né? Essa linda história aqui do GTA V. E... Vou finalizar esse vídeo por aqui. Para não ficar o vídeo muito grande. Vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo seus que curte assistir o videozinho aqui de GTA, né? Moda história. Fechou? Essa é a casa do Segura do Michael. Você pode salvar seu... Salvar veículos estacionando-os na garagem. Interessante. Durma na cama para salvar o jogo. Que a gente já sabe, né? É isso aí, rapaziada. GTAzinho. Moda história. É nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.